Baila comigo, tu não vai se arrepender não Você gosta que eu falei besteira no teu ouvido Eu vou confiar na canção Nesse ritmo com essa dança maluca Tudo que eu faço tu gosta Treta no cabelo longo, tenho a proposta Depois dessa eu vou ter inspiração Quando tu senta me deixa bem Deixa eu fazer, baby eu vou além Para tu na posição neném Eu te satisfaço, amor como ninguém Vem que de um risco nessa vida louca Faço de tudo pra beijar tua boca Quando tua mama senta eu tô queimando Não perdi tempo tirar essa luva Eles nunca fazem como eu faço Eu tô por cima, amor, mas sempre começo por baixo Fico atizado quando te vejo Te provo, hoje tenho o direito Vem que escuta essa batida e vem jogando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Quando tu senta me...